Maria Maria As moças namoradeiras Já vejo o corpo moreno De rendas brancas vestido E botões de laranjeira Com do cabelo florido Maria, minha Maria Vou dar-te tudo o que tenho Meus canaviais tão lindos Minha senhora de engenho Ei de casar com Maria Na festa da padroeira Deixar morrendo de inveja As moças namoradeiras Ei de casar com Maria Na festa da padroeira Deixar morrendo de inveja As moças namoradeiras Ei de casar com Maria Na festa da padroeira Deixar morrendo de inveja As moças namoradeiras Ei de casar com Maria Na festa da padroeira Deixar morrendo de inveja As moças namoradeiras As moças namoradeiras As moças namoradeiras Legenda Adriana Zanotto